Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina durante a noite de segunda-feira quando abordaram duas pessoas que estavam em uma moto, com o piloto 35 gramas de cocaína e uma pistola calibre 380 municiada. A partir desse momento a equipe começou a questioná-los mesmo e buscou identificá-los. A partir dessa identificação descobriu-se que os dois já tinham algumas denúncias de 8-1, que é o denúncio de tráfico de drogas em sua residência. Durante a abordagem o casal confirmou que estava com mais droga na casa, uma pequena quantidade segundo eles, e aceitou que a polícia fizesse uma busca na residência. Durante o trabalho a polícia confirmou o que já esperava. Na casa, que fica no bairro São Miguel, os policiais da Rotam encontraram em um dos quartos aproximadamente 20 quilos de maconha, cerca de 3 quilos de cocaína e mais um revólver. Para a polícia, o suspeito admitiu que comercializava droga. Segundo eles, já fazia um tempo que estavam traficando, justamente pela questão de não ter dinheiro. Então, achou a possibilidade fácil de ganhar dinheiro e realmente você vender droga, você levanta um dinheiro muito rápido, só que agora vem as consequências. As consequências são graves e duras. A polícia militar chegou até as drogas através do trabalho da equipe do Canil do 21º Batalhão. Foi fundamental a equipe de cachorros da polícia militar que de faro conseguiram encontrar algumas coisas que ainda estavam escondidas mesmo após as buscas dos policiais. Então, os policiais entraram na casa, encontraram uma boa quantidade, chamamos o cachorro, o cachorro encontrou mais ainda. As drogas, as armas e os suspeitos foram entregues na delegacia do município. A polícia ressalta a importância de denúncias através do telefone 181. A população ajudando a polícia militar, a gente consegue obter 100% de êxito no nosso serviço. Veja bem, quem sabe se não tivesse essas denúncias no 181 e se às vezes o casal não autorizasse a fazer as buscas na residência, nós não íamos agir em ilegalidade e, posteriormente, com certeza, às vezes não iríamos fazer essas buscas. Então, é o que eu sempre friso e peço que vocês divulguem isso, é que a população denuncie. A polícia militar está aí para a proteção do cidadão de bem. A polícia militar está aí para a proteção do cidadão de bem.